Somos indecente, meu estilo é canalha Pegamos as novinhas pra brincar de sarra-sar Quero ver todas as novinhas que tão assim ó Sarra-sarra, 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 sarra-sarra Sarrei, sarra pra lá, sarra pra cá Com a EdJ Aí JC, de novo então hein Vamos na capela Somos indecente, meu estilo é canalha DVD do JC, vamos fazer o sarra-sarra, 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 sarra-sarra Sarrei, sarra pra lá, sarra pra cá Sarra pra lá, sarra pra cá Somos indecente, meu estilo é canalha DVD do JC, vamos brincar de sarra-sarra, sarra, sarra-sarra, sarra-sarra Aí JC, vou mandar mais do menos assim, tá bom hein Juninho Play, tá chegando De cordão em óculos escuros Elas já estão chamando De sapato e piranhudo Rebola na minha frente Olha só que danadinha Senta, senta, tá gostando Tapa, 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 na mudinha Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha MC, Juninho Play Dominando as novinha Chegamos cheio de marra No imbalo do tombozão Não quero saber de nada Eu só quero Resuação No estilo de Juninho Play Nós iremos te conquistar O moleque é sedutor E hoje aqui vai te domar Vem novinha, vem devagar A bola remexe, mexe sem parar Vem que vem com Juninho Play Hoje eu quero te domar Vem novinha, vem devagar A bola remexe, mexe sem parar Vem que vem com Juninho Play Hoje eu quero te domar Assim, ó Olha da ferruma, da saideira Já te chamo aí Porque a correria é pura aqui No DVD do JC As novinha são assim Quer roçada, quer apertada Muito amor e beijinho Então não se acanhe Mostre seu lado, mulher Vem descendo, vem descendo Dá pra ver o que tu quer Dessa cara de danada Vem, vem Vem, vem dá uma roçada Vem, vem Vem, vem dá uma roçada Vem, vem Vem dá uma roçada Vem dá uma roçada Roçada, roçada Vem dá uma roçada Roçada, roçada Tô satisfação Passa pra perder do meu mano JC E aí E aí E aí E aí O que é isso?